Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como configurar os links permanentes do WordPress na hospedagem na Hostens. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra configurar os links permanentes do WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. E já dentro do painel do WordPress, o que a gente vai fazer é vir no canto esquerdo, na barra lateral menu e vir aqui embaixo na opção de configurações. Então, vamos colocar o mouse em cima. Em seguida, vamos clicar aqui na opção de links permanentes. Já em links permanentes, nós vamos ter diversos formatos, dos mais variados que você pode selecionar. E aqui ele vem com o padrão, que é basicamente a URL, o seu domínio, barra o id dessa postagem. Então, aqui eu deixei um post de exemplo. Então, ele tá aqui, a minha página, basicamente o meu domínio, barra o ip da minha postagem. Então, eu não quero que fique assim, eu quero que ele fique o nome da página. Vai ficar página de exemplo na URL, pra ficar algo mais fácil de pesquisar. Então, pra fazer isso é bem simples, a gente vai vir aqui nessa penúltima opção, onde tem escrito nome do post. Então, ele tem várias opções, nós vamos selecionar a opção nome do post. Se você quiser, você pode fazer uma estrutura personalizada, porque aqui ele pode ser numérico. Então, vai ficar domínio, barra, arquivos, barra o número. O mês, então, o mês da postagem e depois a postagem. O dia, então, vai ficar ano, mês e dia postado e o nome da postagem. E você também pode selecionar aqui, então, por exemplo, vai ficar o nome do post e depois o ano e depois o dia, por exemplo. Eu só deixar como o nome do post, eu só deixar a categoria e o id do post. Isso você configura como você desejar. Porém, eu recomendo deixar apenas como o nome do post. E prontinho, após fazer isso, os links permanentes vão ficar, então, como o domínio, barra o nome da postagem. Então, após fazer isso, basta clicar em salvar alterações. Prontinho, feito isso, agora a gente já pode vir na nossa página. Aqui, por exemplo, é a página de exemplo e recarregar a página. Prontinho, após recarregar a página, ele já faz a alteração. Então, agora vai mostrar o nome da página, barra, página de exemplo. Então, já alterou aqui. Então, todas as minhas páginas e posts terão esse barra e o nome da página, ou do post, conforme eu configurei. Configurei, para que não fique sem nenhuma dificuldade em entender a página. E assim, com esse tipo de link permanente, o seu site vai ser melhor ranqueado no Google. Então, ele aparecerá em pesquisas mais no topo do Google. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como configurar os links permanentes do seu WordPress. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!